Estamos começando mais um programa Som do Monte, que alegria estar aqui com você. Seja muito bem-vindo, você e toda a sua família. Deus te abençoe. Toda quarta-feira estamos aqui às 22 horas para um programa muito especial, um programa de espiritualidade, que muito toca o nosso coração. Hoje, já pode pegar no seu livro, nós vamos meditar o livro Forja, de José Maria Escrivá. Não esqueça de adquirir os seus livros, caso você ainda não os tenha. Lembrando que são três livros, tá? Então você pode adquirir o Forja, que é o que a gente vai meditar hoje, o Sulco e o livro Caminho, os três de José Maria Escrivá. Três livros que estão nos ajudando muito no nosso crescimento espiritual. São pequenininhos justamente para você levar para qualquer lugar, para o seu trabalho, dentro de um ônibus, no metrô, você pode ir meditando. Pequenos conselhos de José Maria Escrivá para a sua vida. Vamos lá. Estamos na página 65, parágrafo 150. Oxalá, saibas, todos os dias e com generosidade, sacrificar-te alegre e discretamente para servir e para tornar agradável a vida dos outros. Este modo de proceder é verdadeira caridade de Cristo. Veja, nós temos que aprender a nos sacrificar pelos outros. O sacrifício é um grande gesto de amor e que seja um sacrifício alegre. Como é bonito quando uma mãe, ela se sacrifica pelos seus filhos, quando uma mãe é capaz de acordar de madrugada para ajudar o seu filho em alguma necessidade. Veja, um sacrifício. E como é bonito quando se faz isso com alegria. De repente a mãe acorda na madrugada, perde o seu sono e de repente a mamãe já está brincando com a criança, já está rindo com aquela criança. Veja, um sacrifício alegre. Como é bonito quando a gente é capaz de fazer sacrifícios alegres. Porque também não adianta você fazer um sacrifício reclamando, fazer um sacrifício murmurando. Ai, não sei o que, ai, não sei o que. Veja, um sacrifício com murmuração não resolve. Um sacrifício com murmuração não é bom para você. Não te faz crescer na santidade. Agora, um sacrifício alegre muito te ajuda. Preste atenção. Para tornar agradável a vida dos outros. Você deve ser aquele que torna agradável a vida dos outros. Eu pergunto para você. Tem gente que torna a sua vida mais agradável? Você conhece alguém que torna a sua vida mais agradável? Com certeza. Eu tenho muitas pessoas que quando elas aparecem, elas tornam a minha vida mais agradável. Mas também existe o contrário. Existem pessoas que fazem a minha vida mais desagradável. E eu pergunto para você. Tem pessoas que tornam a tua vida desagradável? Com certeza também tem. Então com certeza você tem pessoas que tornam a sua vida mais agradável. Com certeza você tem pessoas que tornam a tua vida desagradável. A pergunta que eu te faço agora é a seguinte. E você? Você é aquela pessoa que torna a vida das pessoas agradável ou desagradável? E obviamente sempre tem aquelas pessoas que a gente se dá bem. Então provavelmente dessas pessoas que você se dá bem, você faz da vida daquela pessoa uma vida mais agradável. Agora a pergunta é. É com todos que a gente consegue fazer a vida de todos que se encontram conosco ser uma vida mais agradável? Esse deve ser o nosso esforço. Eu tenho que tornar a tua vida mais leve. Eu tenho que tornar a tua vida mais agradável. Não posso ser o entrave na vida das pessoas. Eu não posso causar o inferno na vida das pessoas. Eu tenho que ser aquela pessoa que leva o bem. Eu tenho que ser aquela pessoa que leva o céu. Eu tenho que ser aquela pessoa que leva a alegria. Eu tenho que ser aquela pessoa que leva a paz. Como Francisco de Assis dizia, ó mestre, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Veja, é uma pessoa que quando chega, traz paz, traz luz. Essa deve ser nossa vida. Isto é uma vida, Krishna. 151 Tens de procurar que estejas onde estiveres. Haja esse bom humor. Essa alegria, que é fruto da vida interior. Veja. Eu e você precisamos nos esforçar para estarmos de bom humor. Que José Maria Escrivá está dizendo que é fruto da vida interior. Quando você está em Deus, você tem alegria. Quando você está em Deus, pode estar caindo o mundo ao seu redor. Veja, Paulo Apóstolo, tem uma hora que ele escreve assim, Alegrai-vos. Eu repito, alegrai-vos no Senhor. E Paulo fala de alegria. Só que interessante, Paulo está preso quando escreve isso. Paulo está na prisão, sem poder tomar banho, sem poder comer, sem poder trocar de roupa, sem poder ver seus amigos. E Paulo na cadeia está dizendo, alegrai-vos. Porque o cristão tem a sua alegria em Deus, e não nas circunstâncias da vida. O cristão não baseia a sua alegria nas coisas que estão dando certo ou estão dando errado no trabalho. As coisas que estão dando certo ou dando errado no mundo. A alegria do cristão, ela tem sua fonte em Deus. Portanto, se eu tenho Deus, eu estou alegre. Se eu tenho Deus, eu estou feliz. E portanto, quem tem vida interior tem bom humor. Então, é muito natural que os santos sejam homens de bom humor. E toda vez que você for ver a vida dos santos, você sempre vai ver brincadeiras, você sempre vai ver uma vida descontraída, você não vai ver uma vida rígida, porque às vezes a gente pode achar que ser santo é ter uma vida rígida, é ter uma vida muito séria, não ri para nada, não brinca com nada. Não, muito pelo contrário. Os santos são brincalhões, os santos são alegres, os santos têm bom humor, os santos aproveitam qualquer situação para brincar. Então, veja, você também tem que ter uma vida muito assim, muito leve. Veja, quanto mais cristão você for, mais bom humor você vai ter na vida. E você vai trazer isso para as pessoas. As pessoas gostam de estar do lado de alguém que tem bom humor. Ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa estressada, de uma pessoa que vive preocupada, de uma pessoa que vive nervosa, de uma pessoa que vive brigando, uma pessoa impaciente. Ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa dessa. E veja, isso não tem nada a ver com a vida de um cristão. Impaciente, bravo, nervoso, antipático. O todo cristão, ele tem bom humor. É uma pessoa descontraída, é uma pessoa que leva as coisas com muita leveza. Então, esteja onde estiveres, tenha bom humor, alegria. 152. Cuida de praticar uma mortificação muito interessante. Que as tuas conversas não girem à volta de ti mesmo. Essa é uma mortificação que a gente precisa fazer. Que as nossas conversas não girem em torno de nós mesmos. Toma cuidado com isso. Porque, às vezes, numa conversa, a gente só fala de nós. A gente só fala da nossa vida. Tem horas que você não deixa nenhum outro falar. Então, o outro vai falar alguma coisa, você já interrompe ele, já começa a falar de você, já começa a falar dos seus sentimentos, começa a falar do que você pensa, começa a falar como você está se sentindo, começa a falar da sua vida. Ei, cuidado, essa é uma mortificação que a gente tem que fazer. Cuidado para que as tuas conversas não sejam só sobre você mesmo. Em torno de você mesmo. Veja, uma conversa egoísta, onde você coloca alguém diante de você, só para falar de você mesmo. Essas conversas pouco edificam. Então, quando você está conversando, aproveitar esse diálogo, sim, falar um pouquinho de si, mas deixar o outro falar um pouquinho dele. Mas não só isso, ficar em mim, ficar nele, ficar numa conversa só em nós. Aproveitar os diálogos para conversar sobre o mundo, a conversar sobre a fé, a conversar sobre o amor, a conversar sobre as verdades, a conversar sobre coisas espirituais. Veja, essas conversas, as nossas conversas têm que sair do nosso umbigo. E para isso vai precisar ter mortificação. Porque a nossa tendência é a gente querer ficar focado em nós. Ficar focado nos nossos problemas, nos nossos interesses, nas nossas ideias, nas nossas conquistas, nos nossos, no meu, no meu, no eu, no eu, no eu, no eu, no eu, no eu. Mortifica isso. Que as tuas conversas não fiquem só centradas em você. Vigie-se. A partir de hoje, eu quero convidar você a começar a se vigiar nesse sentido. Vigie-se. Comece a avaliar o que você conversa. Comece a avaliar as tuas conversas de WhatsApp. Comece a avaliar a tua conversa com os teus amigos. Cuidado para não ser só uma conversa centrada em você mesmo. 153. Um bom modo de fazer exame de consciência. Recebi como expiação, neste dia, as contrariedades vindas da mão de Deus. Veja, José Maria Escrivá está nos fazendo algumas perguntas que podem nos ajudar a um exame de consciência. Será que nesse dia eu aceitei as contrariedades? Ou eu reclamei? Ou eu murmurei? Será que eu aceitei as contrariedades? Será que eu recebi isso como expiação, como santificação para a minha vida? Ou murmurei, ou reclamei, não aceitei? As que me proporcionaram com o seu caráter com os meus colegas? Os da minha própria miséria? Então será que eu, como é que eu encarei as contrariedades do dia? As contrariedades das pessoas? As contrariedades das minhas misérias? Soube oferecer ao Senhor como expiação a própria dor que sinto? De tê-lo ofendido tantas vezes? Será que eu soube oferecer a Deus esta oração? Ofereci-lhe a vergonha dos meus rubores e humilhações interiores ao considerar como avanço pouco no caminho das virtudes? Veja, José Maria Escrivá está nos ajudando a fazer um exame de consciência. Eu estou progredindo no caminho das virtudes? Estou sabendo enfrentar as contrariedades da vida? Estou sabendo oferecer a Deus as situações? 154 Mortificações habituais, costumeiras, sim, mas não sejas monomaníaco. Não devem consentir necessariamente nas mesmas. O que deve ser constante, habitual, costumeiro, sem acostumamento, é o espírito de mortificação. Veja, a nossa vida tem que ser uma vida de mortificação. Então, José Maria Escrivá está dizendo mortificações habituais, costumeiras, sim, sim. Então, você vai ter que ter mortificações que são costumeiras. Então, muitos de nós temos aquelas mortificações que a gente sempre faz. Isso é bom, sim. Mortificações habituais, costumeiras, mas cuidado para não ser, para não que não sejas monomaníaco. cuidado para não ficar muito bitolado. Tem gente que entra numa bitolação diferente de uma mortificação. Não devem consistir necessariamente nas mesmas. O que deve ser constante, habitual, costumeiro, sem acostumamento, é o espírito de mortificação. Então, cuidado, porque às vezes você pode até se apegar à mortificação que você faz. então aquilo que deveria te ajudar para a santidade acaba sendo um entrave. Acaba sendo, por exemplo, um motivo de orgulho. Acaba sendo, por exemplo, um motivo de vaidade. Então tem muita gente que através da mortificação fica vaidoso, através da mortificação fica orgulhoso, então não está ajudando. E muitas vezes se apega. Então, está na hora de trocar essa mortificação. Não, não, não vou trocar essa mortificação, eu tenho que ficar com essa mortificação e não sei o que, mas você está precisando de outra mortificação. Não, 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 não. A pessoa que se apega. Cuidado. 155. Tu queres pôr os pés sobre as pegadas de Cristo? Vestir-te com as suas vestes? Identificar-te com Jesus? Pois bem, que a tua fé seja operativa e sacrificada com obras de serviço lançando fora o que estorva. Você quer seguir as pegadas de Cristo? Você quer seguir as pegadas do seu mestre? Com certeza. Você quer vestir as roupas de Cristo? Com certeza. então que a sua fé seja operativa e sacrificada. Gente, olha que bonito isso. Que a tua fé seja operativa. Uma fé sem obras é morta. Então não adianta só rezar. Não adianta só ficar falando. Você vai ter que ir para a prática. Você vai ter que ter obras de caridade. Você vai ter que ter obras de misericórdia. Você vai ter que fazer sacrifício. Então se você quiser caminhar nas mesmas pegadas de Cristo não pode então tem gente que vive uma fé só de estudo uma fé só de pensamento uma fé só de palavras então ela fala bonito ela estuda bonito ela conhece muita coisa e ela acha que ela tem fé só que ela não opera. Veja filho e filha a fé ela é operativa você tem que fazer obras a fé sem obras é uma fé morta e você tem que fazer obras de amor por isso que obras de sacrifício então não existe fé aonde eu não visito doente aonde eu não ajudo mais necessitado aonde eu não eu não ajudo aquele que precisa diante de mim aonde eu não perdoa aonde eu não amo aonde eu não me sacrifico pelo outro então que fé é essa que eu não faço nada que fé é essa que não me leva a obras de amor é uma fé mentirosa é uma fé medíocre 156 a santidade tem a flexibilidade dos músculos soltos quem quer ser santo sabe comportar-se de tal maneira que ao mesmo tempo que faz uma coisa que o mortifica omite se não é ofensa a Deus outra outra que também lhe custa e dá graças ao Senhor por essa comodidade se nós os cristãos atuássemos de outro modo correríamos o risco de tornar-nos rígidos sem vida como uma boneca de trapos a santidade não tem rigidez do cartão sabe sorrir ceder esperar é vida é vida é vida sobrenatural gente olha que coisa impressionante a santidade tem flexibilidade então tem gente que encara uma vida de santidade onde não tem flexibilidade ela então vive uma vida de regras e normas tem que fazer isso tem que fazer aquilo e ela não abre mão de nenhuma norma veja eu não estou dizendo que não é importante seguir as regras seguir as normas mas é uma pessoa que não é flexível então aparece uma pessoa para ajudar não, não posso ajudar porque eu tenho que cumprir esta norma que está no direito canônico e não sei o que ei, mas tem uma pessoa precisando da sua ajuda ali não, não posso não posso porque eu tenho que cumprir essa novena eu tenho que cumprir esta oração eu tenho que cumprir esta mortificação e veja é uma pessoa inflexível o teu padre está precisando da tua ajuda ai, mas não posso porque esta hora é a hora que eu estou fazendo determinada mortificação é a hora que eu estou fazendo meu exercício espiritual então que o padre procure outra pessoa porque eu não posso veja é uma pessoa inflexível ela colocou na vida dela que santidade é aquilo santidade é fazer sempre aquilo ali é rezar aquela oração é fazer daquele jeito é cumprir aquela regra então se chegar alguém falando outra coisa mesmo que seja o padre mesmo que seja o bispo mesmo que seja quem quer que seja o diretor espiritual ela não faz porque ela quer fazer só a sua própria vontade esse é um problema da vida espiritual quando a pessoa só quer fazer a sua própria vontade ela é inflexível eu não estou falando para você ser flexível ao pecado não é isso mas é ser flexível as coisas da vida porque a vida é dinâmica a vida nem sempre é a mesma coisa então beleza você fez o seu cronograma de oração você fez o seu cronograma de santidade que bonita mas você vai perceber que a vida a vida não respeita cronogramas e tem horas que alguém ficou doente e você programou que naquele dia naquela hora você ia fazer determinada coisa mas agora alguém ficou doente e aí você não vai ajudar porque você não se programou para isso então a santidade tem a flexibilidade dos músculos soltos quem quer ser santo sabe comportar-se de tal maneira que ao mesmo tempo que faz uma coisa que o mortifica omite-se e não é ofensa a Deus então às vezes eu vou ter que omitir de fazer determinada mortificação para ajudar alguém então quantas vezes eu deixei de fazer uma oração para servir o meu próximo quantas vezes eu deixei de fazer uma mortificação para ajudar o meu irmão ora se não é ofensa a Deus deixar aquilo se não é uma ofensa a Deus muitas vezes eu vou ter que deixar eu vou ter que ser flexível eu vou ter que adentrar naquela situação outra que também lhe custa e dá graças ao Senhor por essa comodidade se nós os cristãos atuássemos de outro modo correríamos o risco de tornar-nos rígidos então a gente cuidado para você não ser aquele cristão rígido sem vida como uma boneca de trapos então está cheio de cristão rígido sem alegria sem vida só cumpridor de normas igualzinho os fariseus que Jesus tanto criticou naquela época a santidade não tem a rigidez do cartão a santidade sabe sorrir sabe ceder sabe esperar é a vida é a vida sobrenatural é a vida cotidiana gente isso aqui é muito importante muito mas muito importante 157 não abandones mãe faz com que eu procure o teu filho faz com que encontre o teu filho faz com que ame o teu filho com todo o meu ser lembra-te senhora lembra-te uma prece a mãe de Deus não me abandones mamãe faz com que eu procure o teu filho faz com que eu procure Jesus faz com que eu encontre o teu filho faz com que eu ame o teu filho com todo o meu ser lembra-te senhora lembra-te veja que prece bonita a Virgem Maria mãe que eu nunca esqueça do teu filho mãe me leva para o teu filho e saiba que é isso que mais Nossa Senhora quer Nossa Senhora não quer te trazer para ela Nossa Senhora quer que você vá ao filho dela Amém eu vou dar um breve intervalo neste momento né porque agora a gente está entrando já em outro capítulo nós vamos começar derrota eita vamos falar sobre derrota então muita coisa boa vem pela frente eu vou dar um breve intervalo veja breve um minutinho só de intervalo não sai daí não toma uma aguinha vai no banheiro aproveita para compartilhar esse link com mais pessoas e a gente já volta para o segundo bloco iniciando um novo capítulo derrota José Maria Escrivá estamos de volta programa Som do Monte é uma alegria imensa estar com você estamos meditando hoje o livro Forja de José Maria Escrivá estamos na página 68 adentrando agora no novo capítulo derrota parágrafo 158 quando temos a vista turvada quando os olhos perdem claridade precisamos ir à luz e Jesus disse-nos que ele é a luz do mundo e que veio para curar os enfermos por isso que as tuas enfermidades as tuas quedas se o Senhor as permite não te afastem de Cristo que te aproximem dele quando temos a vista turvada nós precisamos de luz e Jesus é a nossa luz Jesus é a luz do mundo Jesus é a luz que veio para iluminar as trevas minha gente e o evangelho conta algo tão triste o evangelho 1 João 1º capítulo de São João diz o seguinte a luz veio ao mundo mas os homens preferiram as trevas olha como isso é triste a luz veio ao mundo mas os homens preferiram as trevas nós precisamos deixar o Senhor iluminar as nossas misérias o Senhor iluminar a nossa vida errada o Senhor iluminar as nossas trevas é preciso que a gente permita isso por isso que as tuas enfermidades as tuas quedas se o Senhor as permite não te afastem de Cristo até mesmo as tuas quedas deixa eu te falar uma coisa importante não deixe que as tuas quedas te afastem de Cristo como assim? é até mesmo as tuas quedas até mesmo as tuas fraquezas até mesmo os teus pecados que os teus pecados olha o que eu estou falando que os teus pecados sejam motivo para você se aproximar mais de Cristo que as tuas quedas sejam motivo para você se aproximar mais de Cristo não permita que você se afaste dele 159 queixava-me de um amigo queixava-me a um amigo de que devido a minha miséria devido a minha miséria parecia que Jesus estava de passagem e me deixava sozinho reagi imediatamente com dor cheio de confiança não é assim meu amor fui eu sem dúvida que se afastou de ti nunca mais às vezes achamos que é Deus que se afasta de nós e eu tenho que dizer a você não não é Deus que se afasta de você somos nós que nos afastamos de Deus Deus nunca te deixou sozinho é verdade Deus nunca te deixou sozinho mas nós nos afastamos de Deus então não é que Deus não quis nos ajudar não é que Deus não quis não foi nosso auxílio não é que Deus nos abandonou não porque existe uma promessa eis que eu estarei com você todos os dias até o fim dos tempos isso é promessa e quando Deus fala Deus cumpre então Deus sempre esteve contigo agora nem sempre você esteve com Deus o problema não é Deus o problema sempre fomos nós o problema sempre é a gente que se afasta por isso que a gente tem tantas derrotas na vida porque a gente se afasta de Deus 160 tens de suplicar ao Senhor a sua graça para te purificares com amor e com penitência constante então a gente toda hora tem que suplicar a graça de Deus toda hora minha gente porque tudo é graça a gente não pode nada sem Deus a palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer sem Deus eu não posso nada então eu tenho que suplicar essa graça eu tenho que suplicar essa graça Senhor dai-me a tua graça Senhor dai-me a tua graça é preciso suplicar ao Senhor a sua graça para te purificares com amor e com a penitência constante também fazer penitência constante constante 161 dirigir-te a Nossa Senhora dirige-te a Nossa Senhora e pede-lhe que te faça a dádiva prova do seu amor por ti da contrissão da compunção pelos teus pecados e pelos pecados de todos os homens e mulheres de todos os tempos com dor de amor e com essa disposição atreve-te a acrescentar mãe vida esperança minha guia-me com tua mão se há agora em mim alguma coisa que desagrade ao meu Pai Deus concede-me que me perdoe e que os dois juntos a arranquemos veja na vida espiritual a gente sempre precisa se dirigir a Maria a Virgem Maria que é o auxílio dos pecadores a Virgem Maria que é o nosso auxílio em todas as dificuldades da nossa vida recorre a Maria recorre a Maria nunca se canse disso recorre a mãe recorre a Maria continua sem medo ó clementíssima ó piedosa ó doce sempre Virgem Maria roga por mim para que cumprindo a amabilíssima vontade do teu filho seja digno de alcançar e gozar das promessas do nosso Senhor Jesus Cristo recorra sempre a Maria reze o terço reze o rosário reze a mãe de Deus não tenha medo de recorrer a ela em todas as suas necessidades necessidades 162 minha mãe do céu faz que eu volte ao fervor a entrega a abnegação numa palavra ao amor veja as vezes na vida espiritual você pode você pode esfriar as vezes na vida espiritual você pode desanimar recorre a Maria minha mãe do céu faz que eu volte ao fervor gente é tão triste quando você perde o fervor na vida espiritual e você começa a viver uma vida morna ou até mesmo uma vida uma vida fria quantas pessoas perdem o fervor faz que eu volte ao fervor faz mãe que eu volte a entrega faz que eu volte a abnegação faz que eu volte ao amor mãe veja são preces que nós podemos fazer a Virgem Maria você não tem que fazer preces a Maria só pedindo a graça de um emprego só pedindo uma cura você pode pedir tudo isso mas a gente tem que aprender também a pedir coisas espirituais 163 não sejas comodista não esperes pelo ano novo para tomar resoluções todos os dias são bons para decisões boas hoje agora cuidado para você não ser comodista cuidado para você não viver uma vida cômoda você que está me escutando agora acorda talvez você está vivendo uma vida cômoda talvez você está vivendo uma vida light talvez você esteja vivendo uma vida de qualquer jeito talvez como José Maria Escrivá está falando aqui comigo e com você talvez você esteja esperando o próximo ano aliás nós já estamos bem perto do próximo ano talvez você é aquele que sempre espera o fim do ano para tomar decisões mas depois você vai ficar o ano inteiro sem tomar decisões sem tomar resoluções ei todo dia é tempo todo o dia é hora para tomar resoluções para fazer propósitos bons não sejas comodista não esperes pelo ano novo para tomar resoluções repito estamos chegando no ano novo agora mas talvez você esperou esse dia para tomar resoluções ou você está esperando esse dia para tomar resoluções todos os dias são bons para as decisões boas tem gente que só espera o dia dos pais para dizer pai eu te amo tem gente que só espera o dia das mães para dizer mãe eu te amo todo dia dia para dizer mãe eu te amo pai eu te amo todo dia tem gente que só espera o ano novo para tomar decisões para fazer uma resolução de vida para falar agora eu vou fazer isso agora eu vou fazer aquilo ei todo dia você pode fazer isso hoje agora hoje agora hoje agora costumam ser uns uns pobres derrotistas aqueles que esperam pelo ano novo para começar porque além disto depois não começam a verdade é essa as pessoas que ficam esperando o ano novo para começar uma boa resolução a verdade é que depois vai passar o ano novo e elas não vão começar porque se elas não deram conta de fazer agora hoje o ano inteiro às vezes estão presas ao seu comodismo é preciso virar a chave e você para virar a chave não precisa esperar virar o ano para virar a chave você precisa tomar uma decisão e você pode fazer isso hoje você pode fazer isso agora eu preciso rezar mais eu preciso ler um bom livro eu preciso amar mais eu preciso eu preciso dedicar mais ao meu casamento eu preciso me dedicar mais aos meus filhos eu preciso concluir essa faculdade eu preciso fazer isso eu preciso fazer aquilo eu preciso me confessar eu vai veja vai tomando resoluções na vida hoje agora não espere para amanhã não espere para depois não espere para o ano que vem 164 de acordo agiste mal por fraqueza mas não entendo como não reages com clara consciência não podes fazer coisas más e depois dizer ou pensar que são santas ou que não tem importância quanta gente comete o pecado faz coisa errada e brinca como se nada tivesse acontecido quantas vezes as pessoas fazem coisas erradas e brincam do erro e brincam com o seu pecado e riem do seu pecado não dão importância ao seu pecado isso não pode acontecer com você eu não entendo como não reages com clara consciência não podes fazer coisas más e depois dizer ou pensar que são santas ou que não tem importância e ainda se vai dizer que aquilo é santo que não tem importância cuidado meu irmão e minha irmã a pior coisa é quando e isso nós estamos vendo muito na nossa geração atual é quando o errado fica certo e o certo muitas vezes fica errado não caia nessa corrupção espiritual isso é uma verdadeira corrupção espiritual 165 lembra-te sempre disto as potências espirituais nutrem-se daquilo que os sentidos lhes proporcionam guarde-os bem cuidado com o que entra pelos teus sentidos ou seja é preciso que tudo que entra pelos nossos sentidos é aquilo que a gente depois vai ser tentado alimentar a gente vai alimentar aquilo então tomar cuidado com o que entra pelos seus olhos tomar cuidado pelo que entra pelos seus ouvidos é muito importante vigiar para que depois você não caia em tentação então se você fica olhando tudo o que você quer coisas que não convêm a você você não vai conseguir rezar depois e virão muitas tentações se você ouve tudo o que você quer coisas que não são boas para você depois você vai entrar em tentações então toma cuidado freia os teus sentidos vigia os teus sentidos 166 perdes a paz e bem o sabes quando consentes em pontos que trazem consigo o descaminho decide-se decide-te a ser coerente e responsável você perde a paz quando você consente em pontos que trazem consigo um caminho errado irmão e irmã você nunca vai ter a paz indo pelo caminho errado nunca quer ter paz escolha a coisa certa mesmo que custe mas se é o certo vamos fazer o certo minha gente vamos fazer a coisa certa você sabe o que é o certo então vamos fazer a coisa certa vamos dizer que você estava ali num ambiente e de repente você viu caindo da carteira de uma pessoa você viu caindo da carteira de uma pessoa 10 mil reais a pessoa não viu você pega o dinheiro só nota de 100 10 mil reais caiu da mala caiu do bolso dela qual é o certo a fazer? o certo é devolver né? o certo é chamar essa pessoa e dizer olha você estava andando caiu o dinheiro da sua carteira caiu o dinheiro do seu bolso caiu o dinheiro da sua mala aí vamos dizer que você pega isso você sabe que é errado essa pessoa vai ter 10 mil mas não vai ter paz toda hora ela vai ficar pensando naquilo ela vai poder até gastar o dinheiro vai poder comprar aquilo que queria comprar mas ela não vai ter paz no caminho errado você não tem paz você fica olhando esse povo aí que vive roubando na televisão a gente vê vários nomes que só roubam 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 eu duvido que esse povo tem paz eu duvido que esse roubo tem paz então são pessoas ricas tem os melhores carros tem as melhores casas tem tudo tem avião tem lancha tem mansão tem dinheiro mas não tem paz toda hora fica com medo toda hora eu fico imaginando medo no celular medo de andar numa rua medo de ser pego medo de ser visto é quando você faz a coisa errada você não tem paz quando você faz a coisa errada você não tem paz então escolhe a coisa certa seja coerente seja responsável 167 a recordação inapagável dos favores recebidos de Deus deve ser sempre impulso vigoroso e muito mais na hora da tribulação você nunca pode se esquecer dos favores recebidos de Deus a recordação inapagável dos favores recebidos de Deus deve ser sempre impulso vigoroso então veja você não pode esquecer do que Deus fez na sua vida a gente as vezes esquece rápido lembra daquele povo que foi libertado da escravidão do faraó o povo era escravo o povo sofria e o povo reclamava o povo falava a gente é escravo aqui temos que trabalhar e não sei o que e estamos escravos aí vai lá Deus liberta o povo só que de repente o povo está caminhando como Moisés e começa a passar por dificuldades e aí começa a reclamar começa a se esquecer do que Deus fez na vida deles se esquece que Deus te libertou esquece que Deus abriu o mar vermelho para passar a pé enxuto e esquece que Deus deu água que Deus deu Deus deu maná do céu esquece tudo veja nós precisamos nos recordar dos feitos do Senhor na nossa vida para que seja motivo de ânimo principalmente nas horas difíceis principalmente nas horas difíceis amado irmão e amada irmã que você entenda que Deus é aquele que sempre te ajudou e que você é bom sempre se recordar dos grandes feitos do Senhor se a gente olhar a Sagrada Escritura principalmente o Antigo Testamento nós vamos ver que o povo sempre se recordava muitos salmos são isso a recordação dos benefícios de Deus que a gente seja grato por tudo que Deus já nos fez amém 168 há uma única doença mortal um único erro funesto conformar-se conformar-se com a derrota não saber lutar com o espírito de filhos de Deus se falta esse esforço pessoal a alma fica paralisada e já sozinha incapaz de dar fruto com essa covardia a criatura obriga o Senhor a pronunciar as palavras que ele ouviu do paralítico na piscina probática não tenho homem que vergonha se Jesus não encontrasse em ti o homem a mulher que espera há uma única coisa há uma única doença mortal um único erro funesto conformar-se com a derrota não se conforme com a derrota você não nasceu para ser um derrotado a bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores não se conforme com a derrota não você não nasceu para ser derrotado você não nasceu para ir para o inferno o inferno é o lugar daqueles que se conformaram com a derrota não se acostume com a derrota veja não sabes lutar com o espírito de filho de Deus você tem que saber lutar não se acostumar com essa derrota se falta esse esforço pessoal a alma fica paralisada e já sozinha incapaz de dar fruto então as vezes porque que você porque está faltando empenho está faltando empenho está faltando luta não, não não se acostuma com esse problema não se acostuma não se acostuma com essa derrota não se entregue ao pecado não se entregue ao vício é isso que eu estou querendo dizer não se entregue ao pecado não se entregue ao vício não não pense assim já perdi já sou um derrotado mesmo já era pra mim não, não, não levanta a cabeça que vergonha se Jesus não encontrar em você o homem a mulher que ele espera 169 a luta cética não é algo de negativo nem portanto odioso mas afirmação alegre é um esporte luta cética ou seja você vai ter que negar muitas coisas aquele que quer me seguir negue-se a si mesmo então veja o caminho do cristão é um caminho de negação negação das coisas do mundo das obras do diabo veja coisas prazerosas coisas que o mundo são atrativas mas você como um cristão vai ter que dizer não pra muita coisa porque muita coisa muita coisa pode mas não convém não convém pra um cristão então veja é uma luta cética mas isso não é algo negativo deve ser algo alegre e você deve fazer o José Maria José Maria Escrivar diz que você deve fazer até como que um esporte um bom esportista um bom esportista não luta para alcançar uma só vitória é a primeira tentativa prepara-se treina durante muito tempo com confiança e serenidade tenta uma vez e outra e ainda que a princípio não triunfe insiste tenazmente até ultrapassar o obstáculo veja no esporte é assim você treina 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 para conquistar um objetivo de repente você não conquista aquele objetivo e ele vai desanimar não ele vai lutar de novo ele vai treinar de novo para chegar àquele objetivo veja na vida de santidade é a mesma coisa a gente tem que fazer renúncias a gente tem que lutar a gente tem que se exercitar mas vai ter hora que a gente vai fazer tudo e a gente não vai conseguir e aí vai desistir vai parar se nem os esportistas param eles miram aquela medalha eles miram aquele prêmio eles miram aquela taça e nós e nós miramos o céu e nós temos como meta o paraíso e nós vamos desistir se nós não alcançamos a meta não nós vamos voltar nós vamos nos exercitar de novo nós vamos mais confiantes nós vamos com mais força nós vamos com tudo nós não vamos desanimar não aceite a derrota meu irmão e minha irmã o diabo quer apontar o dedo na sua cara e ele quer dizer para você está vendo você é um grande pecador você é um grande miserável você não tem mais jeito você é um derrotado pare de lutar porque você não dá conta isso é jogo do inimigo sim eu sou fraco eu sou um pecador mas com a graça de Deus eu vencerei com a graça de Deus eu vou vencer e portanto eu posso até ter caído agora mas eu vou voltar de novo eu vou me confessar eu vou lutar de novo eu vou me exercitar e eu vou com tudo eu vou conquistar esse prêmio eu vou conquistar essa vitória com a graça de Deus com a graça de Deus 170 tudo espero de ti meu Jesus converte-me está vendo tudo eu espero de ti Jesus então se eu não estou dando conta agora então eu estou pedindo eu espero de ti isso Jesus converte-me porque se eu ainda estou sendo derrotado é porque eu ainda estou precisando de conversão então me converte Jesus tenha coragem de falar isso hoje Jesus me converte nem todo mundo tem coragem de falar isso sabe por quê? porque falar Jesus me converte ah é? então deixa eu tirar os teus vícios então entrega pra mim os teus vícios entrega pra mim os teus pecados na verdade não é que Jesus vai tirar de você o teu vício é você que vai entregar porque Jesus não pode tirar o que você não quer que ele tire Jesus não pode tirar os seus vícios então você imagina assim você reza assim Jesus converte o meu filho então ah por quê? porque o meu filho está na droga ah converte o meu marido porque meu marido está na bebedeira então Deus não pode tirar a droga do teu filho porque Deus vai respeitar a liberdade dele se ele quer usar drogas ele vai usar drogas se teu marido quer beber Deus não tem o que fazer porque teu marido quer beber converte-me Jesus então me entrega o teu vício o teu filho só vai se converter quando ele tiver coragem de entregar o vício dele o teu marido só vai se converter quando ele tiver coragem de entregar o seu pecado eu e você só vamos nos converter quando a gente tiver coragem de entregar o nosso pecado o nosso coração para Deus amado irmão e amado irmã vamos pedir isso a Jesus hoje converte-me Jesus converte-me eu preciso amém minha gente o programa de hoje foi bom demais eu vou parar por aqui tá a gente volta na próxima quarta-feira se Deus quiser toda quarta-feira às 22 horas eu espero por você lembrando que este programa e todos os outros ficam gravados no meu canal do Youtube freigilson barra som do monte você pode ir lá você pode compartilhar esse link esse vídeo com mais pessoas tá bom então que Deus te abençoe até quarta-feira que vem se Deus quiser em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém Música 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 Obrigado.